Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Aos 64 anos, Nadia Vinitz, mãe da atriz Daniele Vinitz, publicou o vídeo nesta sexta-feira, 4, no qual aparece pegando pesando na malhação e demonstrando vitalidade e disposição. A duração do vídeo é de poucos segundos, mas foi o suficiente para que a modelo recebesse vários elogios de seus seguidores. Que maravilha de malhação! Tá muito gata, escreveu uma internauta. Tá podendo muito, amiga, afirmou outra. Em 2006, Nadia Vinitz já havia pulsado ao lado da filha famosa para uma campanha de lingerie. As duas chamaram a atenção não só pela semelhança como também pela ótima forma física. Minha mãe foi pai e mãe para mim. Fiquei órfã de pai aos 7 anos e ela supriu todas as minhas carências. Devo a ela também a saúde e bem-estar, declarou a atriz ao site Ego, na ocasião. E é? Jogo da velha Jogo da velha Jogo da velha Workoutime Jogo da velha Bracing Jogo da velha Ealtel Jogo da velha Longevida O sonho está no ar Quando a gente deixa a nossa criança brincar é bom demais Jogo da velha Jogo da velha Jogo da velha Jogo da velha Ealtel Jogo da velha Enjoying Jogo da velha Mundo Jogo da velha Parque Longe Arroba Kiko Guarabaira Arroba Lucas Veras Dancia Post Share By Nadia Vinitskowski Arroba Nadia Vinitskowski On Up 2 2018 At 1 26 PM PDT Happy Monday Vamos treinar? Para realizar um dos meus sonhos, que é ter uma longevidade saudável, tenho que fazer o que é difícil virar um propósito. Sei que todo esforço tem sua recompensa Jogo da velha Olifestile Jogo da velha Ealtelifestile Jogo da velha Vork Ultime Jogo da velha Longevida Desaudável Jogo da velha Mundo Bt Arroba BT Underscore Boditech Jogo da velha Leblon Jogo da velha RJ Apost Share By Nadia Vinitskowski Arroba Nadia Winitskowski On Mar 5 2018 At 10 43 A M PST D